Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo é bem curtinho, é somente para eu estar mostrando como eu gosto de colar a bonequinha na vasilha cobridor de bolo. Esses vestidinhos nós já temos o passo a passo no canal, eu vou deixar fixado no primeiro comentário. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar seu like, se for novo por aqui, se inscreva no canal. Muito obrigada pela sua companhia. Bora crochetar! Vou usar uma vasilha boleira tamanho médio, uma bonequinha, cola quente ou cola instantânea, própria para EVA. Nós vamos estar fazendo aqui a união da bonequinha com a boleira com um pedaço de EVA. O EVA vou usar da cor da pele para imitar aqui com a cor da boneca. Assim, com os detalhes do vestido, na hora que a gente for vestir, o EVA não fica tão visível. Então tá, vamos preparar aqui, né? Eu vou tirar essa estrelinha aqui da vasilha. Vou cortar a boneca abaixo da cintura e com o EVA nós vamos estar unindo ela na vasilha boleira. Vou cortar um pedaço de EVA no mesmo formato da estrelinha. Vou passar cola e está colando aqui no centro da boleira. Em seguida, nós vamos cortar outros pedaços de EVA e vamos estar colando por dentro da boneca. Vou colar um pedaço neste lado e um pedacinho deste outro lado. E agora nós passamos cola aqui do fundo, que é para fixar a boneca na boleira. Centralizamos ela aqui no meio e colamos. Vou pegar outro pedaço de EVA e colar assim, que é para ela ficar bem fixa na vasilha e passando por volta da cintura. Essa é uma das maneiras, como eu gosto de estar colando a boneca na vasilha boleira. Esta cola é ótima. Depois eu vou cortar mais um pedaço de EVA e vou deixar essa cintura aqui redondinha. Então você pode ajeitar aí do seu jeitinho. O importante é ela ficar bem fixa na vasilha boleira. Um grande abraço. Tchau, fique com Deus! Tchau, tchau! O que é isso?